NINJA, antes de tudo, chama a INTRO! Hoje a gente vai fazer um falando de filmes de Pânico 2! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho O que eu posso fazer? Se há algum freakado, eles provavelmente já estão em sua vida. Você só quer se sentar aqui e esperar para ver quem derroca next? Como eu vejo, alguém tem que fazer uma sequência. Então, o nosso trabalho é observar as a sequência. Número 1, a body counta é sempre maior. Número 2, a death cena é sempre mais elaborada. Número 2, a death cena é o que eu quero saber. Bem, vamos ver os suspects. Não me interrompeu nada, am I? É ele. Ele pode ver nós. Você quer que você esteja amanhã? É isso que você pode fazer? Você quer que seja um dos meus amigos? Nansen? Bundy? O.J.? 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 O.J.! A gente já fez um, só que não era muito bom, porque foi no segundo vídeo do canal. É. É o famoso Pânico, a franquia do Pânico, que a minha franquia favorita é o famoso da franquia como Ghostface aqui, né? Que, bem, ele é um assassino que está na... Serial Killer. É, Serial Killer, e daí ele vai atrás da Sidney nesse filme. Normalmente tem motivos, alguns motivos são muito bestas, alguns não. Agora até que tem razão mais. Hum? Enfim. A maioria é besta. É. É um filme bem legal mesmo, é a minha franquia favorita, como eu falo várias vezes. Ó, aqui é a capa do Pânico 2, ó, atrás. Pânico 2. A sinopse é, dando continuidade à franquia, que é um marco da história de cinema de terror, Sidney Neff Campbell tenta se livrar das lembranças do massacre ocorrido ao se mudar para Windsor e começar a faculdade de cinema, mas quando ela pensa que recomeçou uma vida em paz, um livro e um filme sobre os assassinatos de Woodsboro são lançados. Em seguida, uma nova onda de crime surge com muita mais violência. A lista de vítimas continua a crescer. Várias pessoas são suspeitas das mortes ocorridas, mas o alvo principal do misterioso assassino continua sendo Sidney. Bem, além de ainda ter a Sidney aqui nesse filme, também tem o Dewey, que é o meu personagem favorito, Gale e o Randy, que é um nerd bem legal mesmo. Eu acho sensacional, eu acho melhor, eu acho até melhor que o 1 e daí até mesmo que na sequência tem uma discussão lá no clube de cinema sobre que os filmes sempre são piores, as sequências sempre são piores que os filmes originais. A minha nota para esse filme é 10, e a sua? 10. Então a média fica 10. É um filme bem legal mesmo, vale muito a pena comprar, todos os pânicos valem. A gente já está fazendo o segundo, a gente fez o vídeo primeiro. Então, se gostou do vídeo, se inscreva no canal. E se gostou também, deixe seu like. Like, yeah! Então, tchau do Ninja! Cortando!